No tag de volta e galera, a grande notícia que a gente estava esperando. E eu vou dizer para vocês, é uma informação seríssima e que eu quero comentar com vocês um absurdo sobre isso, que é a saída do JP Galvão. E eu vou explicar o porquê que isso é uma grande notícia, mas ao mesmo tempo me incomoda. Antes de mais nada, gurizada, vai na cena Sportbet, faz sua fézinha, nosso parceiro oficial, casa de aposta que eu recomendo e muito. O link deles está aqui no comentário fixado, também tem no QR Code aqui na tela. É só botar o celular aí na tela, a câmera do celular, na tela que já vai aparecer o link. Tu te cadastrando por lá, tem só benefícios. Primeiro, te cadastrando, sem botar um real lá, tu já vai estar participando de um sorteio da camisa oficial do Grêmio. Além da camisa oficial do Grêmio, se tu fizer um depósito de pelo menos 20 reais até 500 reais, vai dobrar o valor que tu depois está lá no seu primeiro depósito. Então tu vai dobrar o seu valor e já vai ter o bônus aí no seu primeiro depósito. Lembrando que lá tem saques ilimitados, pode depositar e sacar quantas vezes quiser por dia. Fechou? Vai na cena Sportbet, então, fortalece a nossa parceria. Galera, seguinte. JP Galvão. Uma informação vinda de dentro do Grêmio pelo meu colega, o Matheus Romanzini, que inclusive vou deixar o Twitter dele aí na descrição para vocês seguirem lá ele. O cara, confiável, sempre traz umas informações interessantes de dentro do Grêmio. É o arroba MatiRomanzini, que é MatheusRomanzini, beleza? Ele trouxe a seguinte informação. O próprio JP Galvão pediu para a diretoria e a comissão técnica do Grêmio para não jogar mais pelo Imortal. Cara, isso é uma grande notícia, por quê? Não vamos mais ter a possibilidade do Renato escalar o JP Galvão, relacionar o JP Galvão. Mas por que que eu fico aqui espantado e eu trago como uma informação também absurda? Porque o JP Galvão, o próprio jogador teve que chegar na direção do Grêmio para falar que não quer jogar mais no Grêmio. Porque ele já sentiu, ele simplesmente sentiu que, mano, não tem mais clima, não tem condições, ele não consegue entregar mais nada para o Grêmio. Isso era uma coisa que a diretoria do Grêmio, ou até mesmo o próprio Renato Portaluppi, deveriam ter feito. Não agora, há meses atrás. JP Galvão é um jogador insuficiente para o Grêmio. Pode ser uma maravilhosa pessoa. Não estou falando da pessoa JP Galvão. Eu digo do profissional, JP Galvão, jogador do Grêmio. Não entregou. Ele pode ter sido o seu ídolo lá na Itália, ter feito milhares de gols. Mas no Grêmio não apresentou nada. E isso acontece. Tem diversos jogadores que, às vezes, não vinga em determinado clube. Uma fase. Mas aí o Grêmio não tem nada a ver com isso. Simplesmente, aqui ele não deu certo. A direção e o Renato tinham que ter feito essa leitura. Tinham que ter chegado no jogador e falado assim, Pô, cara, infelizmente a gente vai ter que te afastar, não está rolando, não deu certo. Conversar com o jogador. Assim como aconteceu com o Diego Tardelli. E isso que o Diego Tardelli, quando estava no Grêmio, ainda fez gols, né? Fez alguns gols. E aí eles chegaram num consenso, né? E aí o Diego Tardelli acabou rescindindo com o Grêmio. Inclusive, não recebeu os últimos salários, né? Que devia receber. E poderia ter feito alguma coisa desse tipo. com o JP Galvão. Só que a gente não sabe o que acontece com essa diretoria do Grêmio. O presidente Guerra ou o Antônio Brum sumiram. Não falam sobre esse absurdo de colocar JP Galvão para jogar nas partidas. Sendo que é um jogador, sim, insuficiente. Pois bem, é uma grande notícia. Não vamos mais ter a possibilidade do Renato utilizar o JP Galvão. Mas vamos ficar de olho. Porque hoje foi o JP Galvão. E amanhã pode ser um outro jogador que apareça e não esteja rendendo e vai deixando ali o cara no elenco. E depois pode ser tarde. Depois a gente pode já estar rebaixado. Então, é isso. Gurizada, deixa o like, te inscreve no canal, comenta aí o que tu acha sobre isso também. Se vocês acham que o que eu falei tem sentido, se concordam, discordam, deixa nos comentários. Fechou? Tamo junto. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.